Música Queimar-se-ão mesquitas, igrejas e sinagogas Morrerão cristãos, judeus e muçulmanos O seu sangue inundará as ruas de Jerusalém E tudo em nome de um mesmo Deus Pois todos vós vos apropriareis das suas palavras As manuseareis, retorcereis e sujareis Convencidos de estar deslivres de todo o pecado Vós, papas e irmãs, promulgareis guerras santas Os iluminados convencerão milhares de desgraçados De que matarem fiéis lhes conquistará a salvação Vós, imperadores, sultões e reis Desencadeareis a ira dos vossos exércitos E assim, cheios de arrogância Irei esplandar-vos diante das portas do céu e gritareis Olha, tudo o que fiz por ti, Senhor Não merece entrar no teu reino? E não encontraareis resposta Só silêncio Pois o inferno está cheio de boas intenções Por vossa culpa nascerá a ordem dos cavaleiros templários Esses demónios juraram servir a Deus Até às últimas consequências E armados com a couraça da fé Desencadearão a ira de Deus de Jerusalém Até às costas da Lusitânia Ano de 1136 A terra da Palestina e a Península Ibérica Transformaram-se no eterno campo de batalha A meia-lua do Islão e as cruzes cristãs Semeiam todas as fronteiras de cadáveres A morte esperar-vos-á em todas as partes Mas se for desprudentes Em todas as partes as esperareis vós A morte Kitchen A morte A morte A morte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Un templario, según su ideario militar, según sus ordenanzas militares, no podía abandonar jamás la batalla, salvo que lo ordenara el maestre, el prior. El autor tenían reglamentado que no podían retirarse de la batalla a menos que fueran superados en una proporción de 3 a 1. Imaginaos una batalla verte superado en esa proporción. Es difícil la escapatoria. Realmente era muy raro o la masacre debía de haber sido muy salvaje para que un único templario quedara solo en pie en el campo de batalla. Esos caçadores terracenos farán hoy una deliciosa presa. Conseguiste despistá-los, mas degular te han. Registrarán minuciosamente o teu cuerpo y limparán el sangre de las adagas al tu hábito blanco. Tienes la certeza de lo que vas a hacer, Artal? Tienes la certeza de querer entregar a tu vida para cumplir una orden estúpida? Un templario nunca, nunca tenía que renunciar a la batalla, huir de la batalla, salvo que recibiera esa orden. No es la primera vez que duvidas, yo sé. Afinal, Dios nunca se dignó a hablar contigo directamente. O Filo, quien te transformó en más un órfón a las portas de un mosteiro. ¿Fue Dios quien llevó a tu mamá? ¿O fue la peste? ¿Quién te enseñó a cumplir a letra las palabras de los evangelios? ¿Fue Dios? ¿O fueron los monjes? ¿Quién colocó una espada por la primera vez en las tuas manos, Artal? ¿Quién te enseñó a usá-la? ¿Quién te enseñó a suportar a dor? ¿Quién te enseñó a no tener miedo? Los templarios sangraban. Los templarios, aparte de miedo, tenían dudas. Tenían conflictos personales. Desde luego, esto no responde exactamente a los principios que Hugo hubiera querido para una orden de una virtud y de una entereza tan ideal. Pero, al final, después de todo, son humanos. Son personas como las podríamos ser cualquiera de los aquí presentes. Lo ideal para profesar en la Orden del Temple es haber sido novicio antes de jovencito, desde muy pequeño, de un monasterio. Claro. Por tanto, sí que es verdad que había novicios de la Orden del Temple que venían, que procedían de monasterios intercienses porque su reconversión al Temple era mucho más fácil. En ese sentido, tuvieron que llevar a cabo una serie de prácticas de verdadero lavado de cerebro para que esta gente, para que estos soldados, estuvieran imbuidos de esa idea hasta el final. ¿De quién era todo ese sangre que derramaste? ¿Era dos inimigos de Dios o dos inimigos do Templo? No dia em que fizeste os teus votos como cavaleiro, juraste servir como o mais pobre e humilde dos mortais. Renunciaste a todos os bens materiais, a conhecer mulher e a ver crescer a tua descendência. A quem entregaste a tua vida, Artal? A quem a entregaste? La idea de entregar la vida por una causa alta, tiene mucho que ver con la forma de entender la vida presente. Si aquel hombre vivía la tensión de la vida temporal, digamos, de esta vida, y al mismo tiempo de la trascendencia, y era un hombre profundamente creyente, pensaba que esta vida es solamente transitoria, que es solamente camino, pasajera, como una vía para ganar la otra. Ellos se consideran potenciales mártires, ¿no? Se habla de los freires definidos como aquellos que son capaces de derramar hasta siete veces al día su sangre. Lógicamente, eso puede acabar en el martirio y es algo que ellos saben que puede ocurrir así, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el martirio se entendía como el supremo sacrificio para alcanzar la otra vida, que era la perdurable y que era la verdadera vida. Deja de correr, Artal. En breve, todo terá pasado. Procura un lugar bonito para morrer y encomenda-te a Dios. Pues Él siempre te esteve en grande estima y aguarda paciente a tu llegada al Reino de los Céus. Descansa en paz, Zertal. Ellos, yo pienso que estarían absolutamente convencidos. Para empezar, yo creo que todos no. Yo creo que ahí hay que establecer una diferencia. Sois los hombres los que queréis morir en el campo de batalla. Las mujeres nos quedamos cuidando la casa y los niños, ¿vale? En esto los roles de la naturaleza, y conste que para nada soy machista ni feminista. O sea, me limito a tener sentido común y punto. Pero la realidad es que los que queréis la guerra sois vosotros, los hombres, ¿no? O sea, sois los hombres los que hacéis la guerra, los que tenéis la ambición desmedida, sin culparos. Porque no hay culpables, ¿vale? Es lo que es. Somos biología e historia, no hay mucho más. Pero la mujer no quiere morir en el campo de batalla. Vamos, de ninguna de las maneras. Sí, ya, ya. Yo por lo menos desde luego tengo claro que no. Un día a noche jantasteis todos o mismo. Unas papas demasiado cozidas y un pedazo de borrego que no conseguiu dar-lhes sabor. Si algun de vos sair con vida deste bosque, recordá-las-á como el jantar más suculento de toda a su vida. Deixem-no ahí. No estás en condiciones de cargar con más feridos. Ya sois sólo 20 hombres de pé y no fin del día sereis muchos menos. Só siete verán el fin de esta batalla. Cinco desgraçados con mucha suerte, de los cuales nadie volverá a hablar. Un herói y un rey. 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 e em que D. Alfonso Henriques se empenhou profundamente e lutou profundamente pela independência do país e pela destruição dos exércitos muçulmanos. Não há vida nenhuma que D. Alfonso Henriques era uma pessoa que às vezes não preservava o seu físico e a sua pessoa e era uma pessoa sem medo e que avançava de qualquer maneira. E na altura, na altura avançou pelo Alentejo fora com um exército talvez não muito numeroso e segundo a lenda encontrou cinco reis muçulmanos que se deviam ter juntos, cinco reis, para fazer frente ao D. Alfonso Henriques. Aquilo estava mal parado e o D. Alfonso Henriques recolheu-se. A importância militar da batalha deveu-se ao facto de D. Alfonso Henriques, que estava nessa altura praticamente na linha do Mondego, Coimbra, ter avançado em território inimigo até ao Alentejo, ultrapassando o Tejo e indo até ao Baixo Alentejo, praticamente junto ao Algarve. E portanto isso era um feito bélico extraordinário. Lembremos que não havia transportes rápidos. Lembremos que certamente os muçulmanos estariam atentos também às movimentações da tropa cristã. Partistes de madrugada com a intenção de desfechar um rápido golpe ao inimigo. Nada que implicasse muito risco. Roubaram os cavalos. Queimaram a quinta. Ninguém adivinharia que cinco contingentes almorávidas estariam à vossa espera. Destruçaram o vosso pequeno exército e não vão parar até que a cabeça do Conde de Portugal acabe enfiada numa das suas lanças. E aqui estás, Afonso, a meio deste pesadelo, a fugir para te salvares. A tua vida depende desses 17 homens. Portanto, tenta mantê-los unidos e, sobretudo, não percas nem mais um. O castelo de Sor, essa magnífica fortaleza que a tua mãe doou aos cavaleiros da Ordem do Templo, encontra-se a poucas léguas de distância. Terás de sacrificar um dos teus cavaleiros, pedir-lhe que corra como um demónio, atravessa as linhas sarracenas e se convida para pedir ajuda aos templários. Quando os teus irmãos encontrarem o teu corpo, a dor já terá passado. Serás enterrado num lugar sem nome que nunca ninguém encontrará. E na morte serás aquele que foste em vida, mais um templário. Não poderás levar nada contigo, pois és pobre tal, e em pó te irás transformar. Um templário devia tudo o que era à própria Ordem. Más além, de fato, não era nada. Nada. O templário só é depositario de objetos, nunca propietário. Nada lhe pertenece. Ni sequera a própria correspondência que lhe poden mandar pertenece ao templário. As espadas pertenecían à Ordem exatamente igual que suas cotas, suas sobrevestas, suas túnicas e seus mantos. E, aunque é certo que se les podia dar algum tipo de mortaja, ou incluso utilizar o hábito en alguma ocasião como mortaja, O certo é que isto não era assim. A Ordem recolhia todos os bienes de um irmão e, em seguida, os repartia, já fora entre os pobres ou entre o resto dos irmãos. É bastante significativo saber que ao templário se lhe enterraba ao modo cisterciense, completamente desnudo, envuelto em um sudário, sobre uma tabla e enterrado boca abaixo, porque não é digno de olhar ao céu. Um soldado, um monje, moria no campo de batalha luchando por Deus, lhe eram perdonados todos os seus pecados. E eles o creían. Claro que o creían. Ano de 1136 da Era de Cristo. A situação na Terra Santa não é muito melhor, mas ninguém parece querer fazer algo. Vós, os pobres cavaleiros de Cristo, os templários, sois os únicos que pareceis entendê-lo. Mais ninguém teria a coragem de empregar tão duras palavras na hora de escrever ao rei de França. Não temos mais tropas para resistir. De 600 cavaleiros só escaparam dos sarracenos, estes que nos trazem notícia. Estamos ameaçados de invasão e somos já muito poucos em Jerusalém. Portanto, assumi a nossa necessidade. Se dissimulais ou hesitais em vos deixar desconvencer, como tendes por costume, se não vos decidis a ajudar-vos antes dos últimos soldados da cristandade serem aniquilados, considerai quanto lamentareis, quando for demasiado tarde. Que todos os que são de Deus e que se consideram cristãos peguem nas armas e venham libertar o reino dos seus velhos. Que os filhos não percam vergonhosamente que os pais conquistaram. Probablemente, para fazermos uma ideia, na Terra Santa, um século depois de nascer a Ordem, aproximadamente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no século XII, no século XIII, a Ordem do Templo não teria em Terra Santa mais de 300 freires, 300 membros dessa Ordem. Portanto, e são muitos. Paiães, reunir-vos-ei em segredo para nomear um sucessor. O eleito serás tu, Robert Crawon. Um homem capaz de abandonar a sua prometida e todos os seus bens, no mesmo dia que ouviu falar dos Templários pela primeira vez. serás designado o grão-mestre da Ordem, tanto pelo teu valor militar como pela tua piedade. E durante o teu mandato conseguirás grandes benefícios para a Ordem. O templo dispurá dos seus próprios capelães e não se verá obrigado a pagar dízimos à Igreja nunca mais. Certamente, a Ordem do Templo não responde ante, digamos, nenhum rei. Por suposto, depende sempre do Papa. E o Papa, em determinadas tendências ocorrentes, não deixa de ser um poder mais da Europa medieval. Efectivamente, é um poder que se encontra por encima de determinados reis e reinos. Mas sentirás a falta de Hugo. Todos os Templários a sentirão, os que o conheceram e os que o não conheceram. Em 1140, lançareis 40 naus contra a costa lucidana com a intenção de conquistar Lisboa aos muçulmanos. Essa obsessão por arrebatar a Península Ibérica ao Islão custar-vos à cara. A conquista de Lisboa será um desastre. um dos maiores desastres que o templo sofrerá. Dizem que, antes de uma batalha, o medo provoca um desagradável cheiro a vómito. Mas essa sensação desaparece quando matas o primeiro dos teus inimigos. ou ele te mata a ti. Está frio e estáis cansados. Estáis há demasiado tempo a resistir e as papas fazem estragos nos vossos agitados estômagos. Segundo diz a lenda que fizeram o exército era numerosíssimo o exército muçulmano. dizem que havia cinco reis muçulmanos. É natural, é natural porque, na altura, na altura, já havia os reinos de taifas. quando nós pensamos em reis, pensamos em geral os reis poderosos e com exércitos muito grandes, portanto, é natural que esses cinco reis correspondessem a cinco cidades relativamente pequenas e, portanto, os cavaleiros cristãos empenharam-se e lutaram ardorosamente pela destruição dessa ameaça muçulmana. A batalha em si, deve ter sido um feito bélico extraordinário porque o Francisco escolheu um sítio onde podia estar em vantagem. O sítio existe, é um sítio que fica no Alentejo, chama-se Cabeça do Rei e esse sítio é uma colina e, evidentemente, o exército à volta ficava sempre a subir a colina. Quem o rodeasse teria que subir a colina e portanto ele estaria sempre em vantagem. Não pensemos nos ejércitos medievales como isto que a veces aparece nas películas com essas massas. Os ejércitos na Edad Media são ejércitos reducidos. Para um rei em uma situação muito delicada desde o ponto de vista estratégico, desde o ponto de vista militar, um puñado de homens bem adiestrados podiam ser sencillamente decisivos. Não discurse a retaguarda Afonso. Por muito que queiras apressar-te, não vais chegar muito longe sozinho. Este mundo está infestado de serracenos. Cinco exércitos tentam apanhar-vos e cada vez que um dos teus homens fica mais de dois palmos para trás, transforma-se em pasto das massas e espadas almorávidas. já sois só dezesseis. Esse fracasso das cruzadas também é muito bem perceptível nas crónicas do mundo muçulmano da época, que era um mundo bastante evoluído. e eu diria até que tanto o Allan da Luz, o Islão do Mediterrâneo Oriental, tinham aspectos mais evoluídos, talvez, num sentido de cultura, num sentido de tradição. Basta dizer que se não fossem os grandes intelectuais do Islão, hoje não teríamos algumas das obras de Platão, por exemplo. Quer dizer, tiveram grande importância como elo na transmissão da cultura que eu chamaria mediterrânica. Deixai que vos conto uma história. Escutai-a e aprendereis algo. Um dia, um governador cristão escreveu um sultão para lhe rogar que lhe enviasse um médico para tratar de alguns casos urgentes. Os árabes escolheram um doutor chamado Tabet. Este só se ausentou uns dias e regressou logo. Todos sentiram grande curiosidade em saber como conseguir a curar os doentes tão rapidamente e inundaram-no de perguntas. Tabet com tolhos trouxeram um cavaleiro que tinha um abscesso na perna e uma mulher que padecia de esgotamento. Ao cavaleiro pôs um emplastro na perna. O tumor abriu e se melhorou. À mulher receitei uma dieta para melhorar o temperamento mas foi então que chegou um médico francês muito irritado e gritou esse homem não sabe tratá-los. Afastou-me com o empurrão e perguntou ao cavaleiro o que preferes viver com uma única perna ou morrer com as duas? Como o cavaleiro respondeu que preferia viver com uma perna o médico ordenou que trouxesse um soldado forte e o machado bem afiado. À minha frente o soldado desfechou-lhe uma machadada na perna e o cavaleiro morreu quase no ato. Quanto à mulher o médico francês examinou e disse tem um demónio na cabeça cortem-lhe o cabelo e cortaram-no. Pegou-o numa navalha de barba fez-lhe uma incisão em forma de cruz deixou-a descoberto o osso da cabeça e esfregou-o com cal. A mulher morreu no ato. Então perguntei já não precisais de mim? Disseram-me que não e regressei após ter aprendido muitas coisas que ignorava sobre a medicina dos cruzados. conheces perfeitamente cada um dos teus homens. Todos eles serviram fielmente na tua guarda durante anos. conheces as suas esposas os seus filhos legítimos e muitos dos seus deslizes. Tens razão Afonso deverias pagar-lhes melhor. Quem lidera a tua desgastada comitiva é Gualdin Pais vassal da tua família desde os sete anos de idade. Ele trazia-te o almoço e tu tragává-lo. Gualdin Pais foi e é um fenómeno histórico mal conhecido mas ele foi aio de Dom Afonso Henriques. Ele foi criado na casa de Dom Afonso Henriques e mais tarde ele luta toda a sua luta é para conseguir que Dom Afonso Henriques seja reconhecido como rei. Olha para ele qualquer um diria que o próprio arcanjo Gabriel o tinha ensinado a usar essa espada. Promete-me Afonso que se Deus nosso Senhor operar o milagre e te tirar vivo deste inferno a primeira coisa que farás será nomeá-lo o cavaleiro. Promete-me. esse pacóvio acaba de perder um dos teus estandartes. Se não me engano já sois só doze. Acertei na conta Afonso. Há quem não acredita na batalha do Henrique. Há historiadores que não acreditam na batalha do Henrique dizem que tem valor simbólico. É que alguém se crê que a história é toda verdade. Não. Vamos a ser um pouco sérios. A história sempre se dito e isto é o outro mundo que a escreveu os vencedores. Os vencedores ou os que lhes interessa algo ou os que ten algum objetivo ou os que... E máis na época como a época medieval que se escrevia sobre pergamino e então havia que rascar o que havia antes se querias reescribir algo. Não é como hoje que temos nossas pantallas de ordenador e hoje com luz e zeros e unos lo escrevimos todo. Não necessitamos nem papel. Os registros que nos quedan de aquella época são como pouco dudosos. Como pouco. Tudo terá acabado antes que o sol se esconda. Sete de vós voltarão a casa. Cinco homens de quem ninguém voltará a falar. Um herói e um rei. No ano de 1139 da era de nosso Senhor e Criador de todas as coisas encontrando-se as tropas cristãs em grande inferioridade numérica e ante cinco exércitos de cinco reis mouros Cristo nosso Senhor descerá dos céus e mostrar-se-á a Dom Afonso o único soberano de Portugal. E os anjos que com ele virão entregar-lhe a uma cruz dizendo-lhe sob esta divisa vencerás. Eu diria até a tradição do Urique porque é mais do que uma batalha. É uma batalha e uma tradição associada a uma batalha. É uma batalha que de certa maneira marca o início mítico de Portugal. segundo reza o juramento de Urique porque o Alfonso Riques assinou um documento comprovativo de que tal tinha acontecido Jesus ter-lhe aparecido e ter-lhe assegurado que ele venceria a batalha e que a sua descendência seria sempre vitoriosa até à 16ª geração. Bem, isso é em suma a história da batalha. Ora, esta tradição é a origem da nacional portuguesa. O Estado português tinha, digamos uma origem divina e que inclusive o primeiro rei recebeu a benção do próprio avatar do próprio mestre espiritual ou de Deus que foi Jesus Cristo. E isto tem outra característica muito engraçada é que quando se diz que Portugal é um país muito católico desiludam-se os ingénuos porque a batalha do Urique e a tradição do Urique é a demonstração de que nós não somos um país católico de que nós somos um país cristão mas não católico porque Afonso Henriques recebe mandato de rei diretamente de Jesus não é do Papa. Esta tradição significa isto. E portanto nós estamos perante uma nação que recebe a legitimação não da igreja mas de Jesus ele próprio. independentemente se é mentira ou verdade ou humildade que tem que fazer. uma pergunta que também me chamou muita atenção é a disciplina dos templários como se conseguia? Porque a os templários se les poniam castigos e realmente podiam sufrir a manos da ordem muitas penalidades desde castigos físicos ou incluso encerrarles em uma determinada mazmorra até perder o hábito ou uma falta disciplinaria existem muitos tipos de delitos por os quais um templário podia ser castigado desde perder um objeto que pertenecia à ordem até roubar ou incluso praticar simonía sodomia ou relaciones sexuales com uma mulher chama a atenção por exemplo o caso que cita a regla de um templário que probando uma espada resultou que a espada se partiu não devia ser uma boa espada o templário foi castigado por isso capítulo 67 da regra do templo se um irmão comete uma falta que descobre ele mesmo a sua ofensa e que recebe após penitência a regla é a normativa por a qual se rigen os templários regula como deve viver um templário em seu convento mas também regula como deve viver em campanha as penitencias como se pode castigar um irmão por que se castiga um irmão todo isto que desde um princípio te han dito que estava expressamente prohibido podia levarte já castigos maiores largos encarcelamentos azotes e ante todo e sobre todo a expulsão da ordem e evidentemente sua enemistade perpetua já figuras aí como que has estado dentro has profissado e has fracasado sem a regla não haveria tanta disciplina e a disciplina é uma das principais características que definen os caballos templários tu entrabas perfectamente sabendo a que te enfrentabas perteneces a uma ordem reconhecida representas um hábito eres um templário has fracasado e te has visto desposeído do hábito e arrastrado ao fango já não podes voltar a pena de morte não estava contemplada no retré mas ante um castigo excesivamente severo a resistência do corpo é a que tem é uma situação dura e evidentemente ninguém a que iria vejo que ainda respiras Afonso e que ainda se mantém de pé nove dos teus homens oito e se te dissesse que só tendes de suportar uma última investida dos almorávidas e se te contasse que aquele cavaleiro que enviaste em busca de ajuda conseguiu chegar ao castelo de Sor e que os estandardes do tempo em breve atravessarão este bosque e farão com que todo o exército muçulmano debande em pânico isso sim seria um milagre não é? Nessa batalha participaram templários sabemos alguns que faleceram nesta batalha sim sim também porque os templários ajudaram muito ajudaram muito nessa batalha e noutras mas essa em todas as batalhas em que se envolveu de Alfonso Henriques contra os muçulmanos estiveram sempre os templários os templários acompanharam-nos sempre e acompanharam-nos batendo-se denudadamente e foram uma preciosa ajuda como lhe disse nós não teríamos a independência de Portugal nem a extensão do território português se não tivesse sido a ajuda dos templários veio com aquela gente toda atrás entraram para as hostes dos cinco reis mouros e deram cabo daquilo tudo tiveram uma vitória retumbante principalmente porque os poucos cavaleiros portugueses e o exército minoritário português derrotou completamente dos muçulmanos e o african consegue numa rápida investida colocar-se no sítio e estrondosamente vencer a batalha vitória foi estrondosa e deve ter causado algum receio de que o african pudesse ganhar uma preponderância que não seria desejável prometeste-me que se o dia chegasse ao fim e continuassem com vida armarias cavaleiros gualdempais o melhor dos teus homens portanto cumpra a tua promessa em nome de deus são miguel e são jorge pela graça que me foi concedida no meio de cavaleiro nessa batalha armou cavaleiro o seu valido amigo de infância gualdempais sim senhor nessa batalha nomeou o cavaleiro ele fez o juramento e entregou-lhe a espada a própria espada com que era feito o juramento dos cavaleiros quando eram armados os cavaleiros e tu Afonso tu serás rei Afonso primeiro o conquistador o primeiro dos muitos soberanos do reino de Portugal de rei só se intitula a partir de Oric é exatamente por isso é que é importante Oric também passa a ser ele digamos o governador do condado portugalense e a dar de cabo cinco reis muçulmanos começou a apelidar-se de rei toda a gente a tratá-lo por um rei a partir daí ele considera-se exatamente como rei porque foi uma vitória que o consagrou não é? A ordem do templo se sentou em Portugal no momento em que Portugal estava vivendo um processo de fundamentação da sua independência política então contar com um resorte que dependia daquela monarquia nascente e que no último término significava de alguma maneira a bendição papal a bendição papal da presença daquela ordem que dependia no último término do papa e portanto da existência política desse reino que se construiu com esse instrumento que é a ordem do templo sabemos que Alfonso Enríquez o primeiro rei de Portugal teve um especial interesse em mimar em desenvolver em fazer donações a favor da ordem do templo e contou com a colaboração activa dos templários em seus distintos hitos reconquistadores que são não esquecemos os hitos de construção da independência do reino de Portugal a importância que tem o conceito de ordem militar em boa parte e sobre todo a importância que tem para os reis é que as ordens militares o templo em primeiro lugar que é o arquetipo de todas ante todo conforma um ejército um ejército profissional avant a letra antes de que existam os ejércitos profissionales é uma força permanente coisa que o ejército da Edad Mediana não era concebido desta maneira e ademais um ejército permanente ligado por votos religiosos o qual quer dizer que a disciplina e a jerarquía se respeitaria eventualmente se deveria de respeitar de uma forma muito especial de aí a importância que tem que tem as ordens militares e de aí a importância que tem para os reis essa coroa adornar-te-á em breve a cabeça és Afonso I ao qual chamarão o conquistador o grande o fundador do reino de Portugal o teu reino nascerá muito antes do Papa de Roma e os vizinhos da coroa de Aragão se dignarem a reconhecê-lo mas quem precisa do beneplácito de Roma quando foi Cristo o filho de Deus Todo-Poderoso que decidiu que tu e não outro deveria reinar quem necessita do apoio da coroa de Aragão quando tu já tens a tua própria coroa essa coroa é tua tua e das muitas gerações que estão para vir ainda demoraram uma data 40 anos para ser reconhecido pelo Papa o D. Afonso Reques como rei mas foi Passaram-se já as semanas da Batalha de Oric e ainda tens de arrancar com as unhas os restos de sangue cego que mancham o teu corpo Nunca tinhas visto tanta morte pois não? Lamento dizer-te o Gualdín mas os pecados não se lavam só com água nem sequer os do Herói A tua decisão é inabalável e ninguém usará convencer-te do contrário Hoje partirás para a Terra Santa para te entregar ao serviço da Ordem do Tempo Ali passarás cinco anos a combater por Cristo nosso Senhor e a espiar os teus pecados com muitas mais mortes Não te despeças Voltaremos a ver-nos A CIDADE NO BRASIL Amos E aí 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 E aí